Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, gente. Não reparem o meu estado, porque eu estou em processo de mudança. O processo da mudança já começou. Então, assim, tudo confuso. Tem metade de roupa minha num canto, metade num outro. E tá difícil, mas... Tô gravando tudo pra vocês, tá? Vai tudo saindo aqui, conforme o cronograma do canal. Lembrando que os vídeos aqui são terças, quintas e domingo, às 3 horas. Mas eu tenho postado vídeo sempre no sábado, um videozinho extra, também às 3 horas. Então, vai ter bastante vídeo aí, bastante coisa que vocês acompanharem. E quem quer acompanhar mais rápido, né? Mais em tempo real, acompanha lá pelo Instagram, que é arrobabrendinhalimas. E lá vocês vão conseguir ter mais uma noção em tempo real. Mas, gente, antes de começar a postar os vídeos da mudança em si, eu tinha que falar com vocês sobre algumas questões que ficaram totalmente soltas, né? Porque eu não tava me planejando de me mudar, né? Não tinha planos de me mudar. E, do nada, tudo aconteceu e todo mundo ficou sem entender por que você se mudou, pra onde você vai, etc. Foi muito, muito rápido mesmo. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e também aqui nos comentários do vídeo que eu anunciei que a gente ia se mudar. E vou responder algumas dúvidas principais de vocês. Gente, foi muita, 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 muita pergunta porque, realmente, assim, faltou uma explicação total minha. Então, eu tive muitas dúvidas e não vai dar pra responder todo mundo, gente. Então, eu peguei as principais, que eu acho que são as perguntas mais importantes, que eu acho que deve ser a dúvida geral, e vou ir respondendo. Aí, eu vou colocando aqui a fotinha de vocês, tá? Porque não vai dar pra mandar beijo pra todo mundo, porque é muita, muita, muita gente. Então, de antemão, já mando um beijo aqui pra todo mundo que tá comigo nesse processo. E, gente, antes de começar as perguntas, eu quero agradecer também as inúmeras mensagens positivas, gente. De gente que, assim, antes de ver a casa, antes de saber qualquer coisa, mas só viu a minha felicidade, ingressar nesse novo processo da minha vida, nesse novo ciclo da minha vida, e já comemorou comigo, orou comigo. Gente, muito, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio que vocês me dão, e eu não vejo a hora de ter vocês comigo em todo esse processo, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito, muito mais especial. Um super beijo pra vocês, vocês moram no meu coração. Mas agora, começando a responder mesmo as perguntas, gente. Primeira pergunta mais óbvia, né? Brenda, por que você quis se mudar? Por que tão rápido? Por que, assim, do nada? E a casa é própria? Vocês compraram uma casa nova? Vou responder tudo aqui agora. A gente já tinha vontade de se mudar há bastante tempo, né? Na verdade, desde que a Manu nasceu, a gente já começou a ter vontade de se mudar, porque o apartamento acabou ficando pequeno pra gente. Depois que eu saí do trabalho fora e comecei a trabalhar em casa, gente, então eu fico o tempo inteiro dentro de casa praticamente. Ainda por cima com essa pandemia, então eu praticamente não saio. Só é pra fazer compras, coisas assim. Mas no geral, às vezes eu passo três dias dentro de casa direto sem sair mesmo, sem sair pra nada. Porque o Jefferson traz as coisas do mercado que eu preciso e eu não saio. Então, assim, trabalhar em home office é estressante. Quem tá passando por esse processo sabe que não é fácil trabalhar em home office com criança, porque você não consegue seguir o seu trabalho direitinho. Toda hora tem uma pausa, cada dia é um imprevisto. Tem dia que o bebê dorme bem, tem dia que o bebê não dorme. E juntando isso com um espaço muito pequeno, isso é, eu ficava estressada, porque o meu ambiente de trabalho também era a minha casa. Então, a Manu mexia no computador, a Manu pegava minhas coisas. Eu não tinha lugar pra colocar minhas coisas. Eu fazia um cenário pra poder gravar, daqui a pouco o cenário tava todo bagunçado. Eu não conseguia separar. Às vezes a Manu jogava meu ring light no chão. E era uma confusão pra tudo quanto é lado. Ih, gente, mais um monte de motivos. Essa casa aqui, falta arejamento nela, gente. Ela não é nada arejada. Até vocês, de vez em quando, perguntavam Brenda, não tem janela aí no teu quarto? Eu fico sufocada só de imaginar. Meu quarto não tem janela. Meu quarto não bate sol em dia e horário nenhum, gente. A única ventilação que tem é a porta e o ar-condicionado. A sala tem uma janela que não abre. Cozinha não tem janela. A área de serviço tem uma janela e o banheiro tem um basculhante. Então, é só isso de abertura. Além de tudo, eu moro no primeiro andar e de frente pra entrada do prédio, gente. Entrou no portão, a primeira coisa que você vê é meu apartamento. Então, assim, quando eu queria deixar a casa mais aberta e deixar as coisas abertas, todo mundo que passava olhava dentro da minha casa. Então, assim, mesmo que eu trocasse a janela da sala, eu não ia ter privacidade, né, gente? Durante o dia, pra mim, que trabalho em casa, a gente, às vezes, fica todo desarmado, tá aqui com o bebê. Às vezes, eu tava amamentando a Manu e qualquer pessoa que passasse, ele ia ver. Isso era muito desagradável. Então, foi um conjunto de coisas. Teve a questão do mofo também, que a gente tá aqui, travou uma guerra contra o mofo aqui nesse apartamento. Fora o fato daqui ser comunidade. Pra quem não sabe, eu moro numa comunidade. Morava, eu moro, ainda moro, né? Numa comunidade, na comunidade da Cidade Alta, aqui no Rio de Janeiro, pra quem conhece. E muita gente tem dúvida, né? Vem de outros estados. E, Bruna, o que é uma comunidade? Gente, é um local dominado por tráfico de drogas, por traficantes. E não é pacificado aqui, tá? Então, quem é daqui do Rio sabe exatamente do que eu estou falando. Então, tem esse ponto também, o que também atrapalhava muito. Que, por exemplo, a gente não pode parar o nosso carro na porta de casa. Porque uma vez a gente tava com o carro do meu pai emprestado. O carro tava aqui na porta de casa. Começou um tiroteio, atingiu o carro dele. O carro dele tava na nossa responsabilidade. Então, é um conjunto de coisas, gente. Mas aí vem a pergunta. Tá bom, Brenda. Então, já entendi que você quer se mudar. Mas, por que sair da casa própria e ir pro aluguel? Todo mundo faz o contrário. Sonha em sair do aluguel pra ir pra casa própria. Gente, eu acho que tudo é o momento. Nesse momento, o que eu precisava era de uma rede de apoio. De um espaço maior pra eu conseguir trabalhar em casa. Num lugar mais tranquilo. Pra Manu ter um pouco mais de espaço também. Porque ela ficava trancada aqui o tempo inteiro, tadinha. Eu ficava, assim, me sentindo super culpada. Então, a gente não tava com pretensão. Não era a nossa ideia. Não, vou sair da casa própria e vou ir pro aluguel. Mas acabou acontecendo. E aí eu vou explicar pra vocês exatamente como que aconteceu. Eu estava na OLX, olhando anúncios no geral mesmo. Que eu sempre fico fusticando. E aí vi um anúncio de uma casa que parecia ser perto da casa da mãe do Jefferson. Aí entrei em contato por curiosidade pura, gente. Sem nenhuma intenção mesmo. Nem era essa casa, inclusive. Era uma outra casa que era da mesma pessoa que tá alugando. Aí entrei em contato. Tentei descobrir a localização. Ele, ah, vem cá pra você ver, não sei o quê. Vem cá conhecer. Eu não ia lá ver a casa. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Fomos lá no final de semana. Tinha algumas coisas na casa que a gente não gostou. Falei, não, deixa pra lá. Eu não gostei disso. Não vamos, não. Viemos pra casa. Durante a semana o proprietário ligou. Dizendo que fez as alterações que a gente queria na casa. Pra gente ir lá ver no final de semana seguinte. Dar uma olhada se agradava. Aí falei, tá bom. Vamos lá ver então. Chegamos lá. A casa tava do jeito que a gente queria. Não tô falando que tava perfeita, tá, gente? Não está perfeita a casa. Eu falei, poxa. Agora sim a casa atenderia a gente. É muito perto da mãe do Jefferson. É muito perto mesmo. Um minutinho andando. Falei, poxa, atenderia a gente. Tem garagem, é uma casa independente, não sei o quê. E aí a gente começou a ver a questão de valores, tudo isso. Começou a conversar tudo isso. E viu que a gente tinha condição de pagar o aluguel, tá? E de fazer os depósitos, todo o contrato que tem que fazer. A gente tava com condição pra fazer tudo isso. E aí foi quando nós decidimos então ir, né? Óbvio, gente. Oramos a Deus. Ficamos muito na dúvida antes também, assim. Ficamos alguns dias muito pensativos. Porque é um passo arriscado você sair da sua casa própria e ir pra um aluguel. Mas a gente viu nossas finanças, recalculou direitinho. Se não ia ser uma coisa que ia atrapalhar. E aí decidimos ir em frente mesmo. E foi tudo acontecendo, tudo dando certo. O contrato foi fechando. Tudo foi acontecendo e fluindo. E indo nesse caminho mesmo. Que depois eu vou explicar melhor pra vocês futuramente. Tudo mesmo que envolveu. Porque não é só o mudar a casa. Envolveu muitas coisas que vocês vão entender futuramente. Mas foi por causa disso, gente. Questão de necessidade mesmo. De que a gente já tava estressado nessa casa. Nos dias que ficava eu, Jefferson e a Manu em casa. Era muito estressante. Gente, vocês não tem noção. É que tem coisas que a gente não fala. Mas nessa casa aqui eu tinha vergonha de chamar as pessoas pra vir aqui. Porque a casa é muito fechada. Então quem vinha aqui em casa que tinha rinite, sinusite, bronquite, essas coisas. Ficava doente, assim. Ficava passando mal por a casa ser muito fechada. Por não ser arejada. Por ter muita umidade. Então ficava sem graça de ter pessoas vindo aqui. E foi isso, gente. Um conjunto de coisas mesmo. Não dá pra explicar tudo, tudo, tudo. Mas dá pra vocês terem uma noção que foi um conjunto de fatores. Não foi um específico que foi o divisor de águas. Mas foi um conjunto de fatores. Outra pergunta que eu recebi muito. Um beijo pra todo mundo que perguntou. Fica no mesmo bairro? É em outra cidade? Porque vocês perceberam que é bem diferente, né, gente? Então, não fica no mesmo bairro nem na mesma cidade, tá? Eu morava no Rio de Janeiro, no bairro de Coda Vila, na comunidade da Cidade Alta. Agora vou pra Petrópolis. Então é outro município. E esse é um ambiente totalmente diferente. Eu tô saindo da cidade que eu morava à beira da Avenida Brasil. Assim, cidade mesmo. E indo pra região serrana. Bem no interiorzinho mesmo. Uma área bem pacata. É outro estilo de vida, tá? Outra pergunta também que eu recebi. Brenda, mas você não morava perto da sua mãe? Então, você disse que não tinha rede de apoio. Você não morava perto dos seus pais? Agora ficou longe. Por que você preferiu ficar perto da sua sogra ao invés da sua mãe? Eu acho que teve gente que imaginou brigas, desentendimentos, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso, gente. É realmente ocasional. Minha mãe, meu pai, minha irmã e o Jefferson trabalham no mesmo lugar, tá? Na mesma loja que era onde eu trabalhava antes também. Então, todos eles ficam sempre ocupados em prol disso. E num revezamento em prol disso, sabe? Então, acabava que eles não tinham muito tempo pra poder ficar com a Manu mesmo. Minha sogra também trabalha. Só que ela trabalha dia sim, dia não. E aí fica um pouco mais fácil de conseguir estabelecer. Lá não tem só minha sogra. Tem meus cunhados. Tem minha cunhada também. Tem outras pessoas além da minha sogra também, tá? Aqui eu tinha rede de apoio no sentido assim. De uma emergência. De precisar deixar a Manu pra fazer uma coisa muito específica. Às vezes eu tava muito enrolada e minha irmã subia aqui e ficava uma horinha comigo. Com a Manu comigo, né? Pra poder me ajudar e eu conseguir soltar o vídeo. Eu tinha essa rede de apoio, mas lá eu vou conseguir ter um pouco mais. E vocês estão perguntando se fica longe da casa da minha mãe também, né? Vai ficar um pouquinho longe, mas minha mãe e meu pai sempre estão por lá. Porque é mais ou menos perto do sítio. E a gente vai continuar se vendo, gente. O Jefferson vai continuar trabalhando no mesmo local, tá? Inclusive, já vou aproveitar pra trazer o gancho pra essa pergunta que muita gente ficou curiosa. Mas e o trabalho do Jefferson? Como é que ele vai fazer agora? Vai ficar muito longe pra ele, não? Um beijo pra todo mundo que fez essa pergunta também. Então, gente. Vai ficar longe? Vai ficar longe. Mas o Jefferson já morou lá e trabalhou aqui. Fazia esse trajeto todo santo dia. Então ele sabe muito bem como é que é. Agora tem um porém. Ele vai fazer esse trajeto de moto, tá? Porque a nossa moto... Acho que eu nunca expliquei pra vocês. Mas a moto que era nossa e que a gente vendeu pra poder comprar o carro, a gente vendeu pro irmão do Jefferson. Então, assim, ele vai pegar emprestado de vez em quando quando houver necessidade, né? E, gente, desde a pandemia o Jefferson não trabalha todo dia, tá? Eles fizeram um revezamento justamente pra não ter que estar todo mundo se expondo todo dia. Sem necessidade, houve um revezamento onde ele só trabalha quatro vezes por semana. Então vai dar pra descansar um pouco mais. Outra pergunta que eu recebi muito, 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 muito... Acho que muita gente não sabia, né? Deve estar no meu canal há pouco tempo. É se esse AP aqui que eu tô, né? Que é o meu AP. Se ele era alugado ou se era próprio. Então, gente, esse AP aqui era nosso. É nosso, né? Era não. É nosso que meu pai deu pra gente de presente de casamento, tá? Que, por sinal, gente, eu amo, amo, amo de paixão esse apartamento, tá? Mesmo com seus prós e contras, eu quis ele, eu pensei, eu sonhei, eu idealizei. E foi uma bênção de Deus na nossa vida. Foi o nosso pontapé inicial pra qualquer coisa. Então eu sou muito grata a esse apartamento e pelo que meu pai e minha família fez por mim nesse sentido, tá? Não tô aqui cuspindo no prato que eu comi, não, tá, gente? Eu tô aqui reconhecendo que ciclos encerram. E já não tava mais cabendo, não tava comportando, não tava sendo mais uma coisa agradável ficar aqui nesse apartamento. Mas eu não tô cuspindo no prato, não. Inclusive, se eu tiver que voltar pro mesmo prato, gente, eu volto. Porque aqui não tem esse problema, não. Se tiver que dar um passo pra trás de vez em quando, baixa a cabeça, volta. E daqui a pouco a gente vai pra frente de novo. Faz parte da vida. Então, ele não era alugado, nós não pagávamos aluguel. Era próprio, é próprio mesmo, tá? E aí já puxa a pergunta que mais teve. Essa foi muita, gente. Eu vou botar um pouquinho aqui pra vocês terem uma noção. Foi muito, 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 muito mesmo. Que é o que nós vamos fazer com esse apartamento. Vocês venderam, vocês vão alugar, vão usar o dinheiro do aluguel pra poder inteirar pra pagar o outro aluguel. Explica tudinho. Gente, a gente ainda não tem certeza absoluta, tá? Ainda não tem nada definido. O que a gente sabe é que a gente não precisa da renda desse apartamento pra pagar outro aluguel, tá? Não precisa. Não vai ficar um dependente do outro. Segundo ponto. Essa casa precisa de tratar a questão do mofo, aplicar produto na parede, fazer uma pintura pra poder ficar direitinho de novo. E tem o problema da infiltração, que nós não resolvemos, gente. Aquele problema lá da área, a gente achou que tava ok, mas depois voltou a pingar. Então, tem que quebrar o apartamento de cima do vizinho, por nossa conta. A gente tem que quebrar, porque o problema tá vindo de lá pra cá. Mas não molha o apartamento dele, escorre e molha o nosso. Então, ele não quer gastar com uma coisa que não tá fazendo diferença pra ele. Então, a gente vai ter que quebrar e depois consertar o apartamento dele pra poder consertar o nosso. E tudo isso com a Manu aqui era muito inviável, né? Porque seria uma obra de porte um pouquinho maior. E ia ficar difícil pra gente conseguir fazer isso. A Manu, ela ia ficar ali no meio da obra, ia ficar complicado. Agora que vai esvaziar, primeiro ponto que tem que fazer é isso. Consertar a infiltração, ajeitar isso, resolver a questão do morfo, aplicar um produto. E daí sim a gente pode pensar. Parece ser pouca coisa, mas até tudo se encaixar. E a gente finalizar mudando-se e fazer isso aqui, ainda tem alguns meses pela frente e depois a gente pensa. A gente tem a opção de vender, né? Futuramente, se quiser, pra poder comprar outra casa, pra poder dar entrada numa casa, pra comprar alguma coisa. Ou a gente pode alugar e ficar com essa renda, né? O que também é um plano que a gente tem pro futuro, que é de ter casas alugadas pra poder gerar renda. Então, vamos ver o que vai ser. Não tem nada definido ainda, por enquanto não tem. Enfim, gente, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tá? Tô recebendo muitos comentários em relação à casa, de ser antiga, de não sei o que, gente. Pra mim isso não é nenhum problema. Tem muita gente estranhando porque tá acostumada com esse apartamento aqui, né? Que é moderno, a gente reformou ele todo e já fez num estilo mais moderno. Faz três anos que a gente reformou ele. Então, é um estilo mais moderno. Mas, quando nós entramos aqui, gente... Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem como é que era. Era azulejo no banheiro. Tudo parecia uma piscina. O piso era todo quebrado, todo ruim. A pintura tava toda feia, toda descascada. Enfim, e assim como aqui foi tudo aos poucos, gente, pra ir botando no lugar, lá também vai ser. Eu não tô com pressa, tá? Não me importa com questão de aparência, de não ser tão bonito quanto esse daqui. De não... Não estou preocupada com isso, gente. Tô muito feliz com esse passo. Eu creio que Deus está nos guiando e Ele prepara o melhor pra gente. Então, tem processos que a gente não entende. De início, a gente relutou um pouco contra a ideia, né? De sair da nossa casa, ir pra um aluguel, mudar de bairro, mudar de cidade. Mas eu confio nos planos de Deus pra minha vida. E eu sei que lá na frente eu vou entender porquê de tudo, gente. Tudo a gente entende depois e fala, é... Deus é fiel e Ele prepara o melhor pra gente mesmo. E a gente não sabe de nada. Tudo que a gente acha que a gente sabe, a gente não sabe. Então, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Obrigada pelo carinho imenso que vocês têm dado a mim e a minha família. As mensagens positivas. Muito obrigada mesmo, meus amores. Um super beijo. Tchau!